Deus Onitrino, Onipotente, Eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos os santos anjos, prostramos-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo, bendito e louvado sejais por toda a eternidade, e que todos os anjos e homens por vós criados vos adorem, vos amem, vos sirvam, ó Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. E vós, Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignamente a súplica dirigida aos vossos servos e apresentai-as junto do trono do Altíssimo, vós que sois a onipotência suplicante medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fôsseis concedidos para nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós pobres Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós pobres Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do Céu e da Terra. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Vossa Rainha e Senhora. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa própria bem-aventurança. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa própria fidelidade. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus. Vinde depressa socorrer-nos. Nós vos suplicamos. Protegei-nos com o vosso escudo. Nós vos suplicamos. Defendei-nos com a vossa espada. Nós vos suplicamos. Iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos. Salvai-nos sobre o manto protetor de Maria. Nós vos suplicamos. Guardai-nos no coração de Maria. Nós vos suplicamos. Confiai-nos as mãos de Maria. Nós vos suplicamos. Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós vos suplicamos. Guiai-nos com segurança a casa do Pai Celestial. Todos vós, nove coros dos espíritos bem-aventurados. Vinde depressa socorrer-nos. Vós, nossos companheiros especiais, a nós dados por Deus. Vinde depressa socorrer-nos. Insistentemente vos suplicamos. Vinde depressa socorrer-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde depressa socorrer-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde depressa socorrer-nos. O coração imaculado de Maria, virgem puríssima e vossa rainha, bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde depressa socorrer-nos. São Miguel Arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade na palavra e no cumprimento contínuo da vontade de Deus, e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorre-nos para subsistirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também a suaves exortações e chamadas do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante do nosso olhar, para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecemos, e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponível e vigilantes, de modo a que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós, flecha de amor e remédio do amor de Deus. Nós vos suplicamos ferir o nosso coração com o amor ardente de Deus, e nunca deixeis que esta ferida saia, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor, e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos, vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desatai de nós as algemas do pecado, do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos, para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor, e permanecermos assim sossegados numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração a guilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ânsia, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa rainha choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus, que Ele por amor imprimiu em nossa alma, e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos para conhecermos nosso Deus, adorá-lo, amá-lo e serví-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca, e um dia nos reunamos todos jubilosos, na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querermos colocar as nossas intenções para o Santo Rosário de hoje. Rezamos pelo Papa Francisco. Rezamos por todos os bispos do mundo inteiro. Sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos, consagrados, consagradas, fundadores. Rezo de forma especial pelo meu bispo, Dom José Negri, seu auxiliar Marcelo, emérito Fernando Antônio, pela Diocese de Santo Amaro. Rezo de forma especial por Dom José Francisco Falcão, que está aqui, e reza conosco este rosário, pela sua vida, pela sua família, pela sua missão. Rezo de forma especial pela minha fundadora, Irmã Maria José, do Espírito Santo. Rezo pelo meu instituto, os Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, irmãos e irmãs. Pedimos, Senhor, a Ti mais vocações, santas vocações para a Tua Igreja. Rezamos pelas almas do purgatório. Rezamos pela paz no mundo. Pelo fim da guerra, de forma especial rezamos pela Rússia, pela Ucrânia, pela Palestina, por Israel, pelo Oriente Médio. Rezamos, Senhor, pelo nosso Brasil, que leis contra a vida não avancem na nossa nação. Leis que promovem tirar a criança do ventre de sua mãe. Leis que promovem drogas, jogos. Pedimos, Senhor, por todos os que sofrem em tantos lugares do mundo com catástrofes naturais. Rezamos, Senhor, pelas famílias, pelos casamentos, pelos doentes, pelos desempregados. Rezamos, Senhor, por todos aqueles que rezam conosco os 40 dias com São Miguel Arcanjo. Rezo pelo meu tio, Milton, gravemente enfermo, que o Senhor possa visitá-lo neste dia. Rezo pela saúde de Rafael Oliveira de Soares, com câncer. Rezo pela Pamela Cristina. Coloque os teus pedidos, coloque as tuas preces, coloque a tua oração. Amém. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Bom dia pra você. 4 e 2 da manhã, horário de Brasília. É uma alegria estarmos juntos. Quero acolher você que já está acordando pra estar conosco. É uma alegria mais um dia de Santo Rosário. Quero acolher você que nos acompanha pelo Facebook. Mais de 6 mil pessoas nos acompanhando agora pelo Facebook. Você que nos acompanha pelo Instagram. Mais de 9 mil pessoas conosco pelo Instagram. Seja muito bem-vindo. Lembrando que este é o Instagram Reserva. Muita gente já conseguindo acompanhar pelo Instagram Reserva do Frei. 9 mil pessoas. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Mais de 180 mil pessoas. Seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É uma alegria ter você aqui pela TV Canção Nova. Pelas rádios. Deus te abençoe. Nós já somos mais de 198 mil pessoas. 4 e 3 da manhã. Louvado seja Deus por sua pontualidade. Por você ter levado tão a sério esse compromisso com Deus. Quero acolher os que estão aqui comigo. Atrás das câmeras. O Jadson Claudemir. Sejam bem-vindos. Quero acolher o Frei Adener. Que mais uma vez aqui reza conosco. Seja bem-vindo, Frei. Bom dia, Frei. Sua benção. A Benícia. Bom dia, Benícia. Sua benção, Frei. Tiago. Bom dia, Tiago. Bom dia, Frei. Deus abençoe vocês. E é com alegria que eu quero acolher aqui um grande amigo. Um grande bispo. Dom José Falcão. Mais uma vez no Rosário conosco. Sua benção. Bom dia. É uma alegria imensa ter o Senhor conosco mais uma vez. Bom dia, Frei Gilson. Deus abençoe sua vida. É uma alegria imensa estar aqui diante de Jesus com vossa reverendíssima. Amém. Vamos nos colocar na presença de Deus e vamos rezar o nosso Santo Rosário. Hoje, vocês sabem que nós acompanhamos o itinerário dos 40 dias. Hoje, já pode pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. E nós não vamos usar o itinerário hoje. Nós vamos ficar somente com a Palavra de Deus. E Dom José vai nos ajudar na meditação da Palavra de Deus hoje. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre o poço Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Se subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde admira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Um Pai Nosso com três Avemarias e honra Santíssima Trindade. Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a anunciação do Arcanjo Gabriel à Virgem Maria. Do livro do Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. Nós vos damos graças, ó Senhor Jesus, porque nos concedestes estes tesouros na nossa vida. Amigo fiel, conveniente, sincero, presença discreta na nossa vida. Que sofre quando sofremos. Que se alegra quando nos alegramos. Uma riqueza incalculável. Proteção porque nos defende. Não permite que soframos. Toma as nossas dores. Glorificados sejais por essas preciosidades raras. Aos que partiram e demonstraram essa fidelidade. Nós vos pedimos concedê-lhes o descanso eterno. Aos que estão conosco. Sustentai-os na fé, na esperança e no amor. Por causa dessa preciosidade, Senhor. Glorificados sejais. Nossa defesa. Amigo fiel. Pai nosso que estás no céu santificado. Seja o vosso nome, venha a nós. O vosso reino seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no segundo mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, Sua Prima Santa Isabel. Do livro do Eclesiástico, capítulo 6, versículo 16 Um amigo fiel, é um remédio de vida e imortalidade. Quem teme ao Senhor, achará esse amigo. Glorificado sejais, Senhor, por essas dádivas tão acalentadoras, tão confortadoras, e que nos trazem tanta alegria. Os amigos fiéis, remédio quando estamos enfermos de tristeza, de dor e de aflição. Eles estão perto. Eles se interessam por nós. Eles se aproximam com docilidade. O seu sorriso, o seu abraço, suas palavras, nos confortam tanto, no calvário e nas vias sacras da nossa vida. Mas obrigado, Senhor, por essa palavra. Quem teme ao Senhor, achará esse amigo. Somente quem vos teme. Assim compreendemos. Porque na nossa vida, quem procura, acha. Quem bate, a porta se lhe abre. Dá-nos a graça de sermos fiéis a vós. E isso significa, a resposta vossa, eu te darei, verdadeiros amigos de carne e osso, a riqueza da tua vida. As meditações hoje estão voltadas para a amizade, para um amigo fiel. Eu gostaria que você já pensasse em algum amigo que você tem. Hoje vai ser um dia especial para você rezar pelos seus amigos. A graça, o dia para você pedir a Deus este amigo fiel. Então, durante este rosário, vai lembrando dos seus amigos. Não estamos falando agora de colegas. A gente conhece muita gente. Dom José agora está nos ajudando a refletir sobre o amigo. Então, já traga no seu coração seus grandes amigos, para que você reze por eles. Traga cada um deles neste rosário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério, gozoso, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Do livro do Eclesiástico, capítulo 6, versículo 17. Quem teme ao Senhor, terá também uma excelente amizade, pois seu amigo lhe será semelhante. Senhor, como sois sábio, ao colocar esse adjetivo para quem recebe, para quem tem, para quem conserva, excelentes amizades, somente quem vos teme. É como se essa palavra nos dissesse, as pichilingas, os carrapatos, os chulés da tua vida, tem relação com a falta de temor a mim. Por isso, a qualidade das pessoas que te cercam, isso é um indício da tua amizade comigo, ou da tua inimizade comigo. Concede, Senhor, somente aos que vos temem, autênticas amizades, excelentes amizades, pois seu amigo lhe será semelhante. É talvez, Senhor, por causa desse versículo, o verdadeiro ditado, diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E antes de irmos para o próximo mistério, eu gostaria de salientar o que Dom José Falcão trouxe, achei tão forte, tão poderoso. Eclesiástico capítulo 6, versículo 17, quem teme o Senhor terá também uma excelente amizade, pois o seu amigo lhe será semelhante. E ele dizia isso para nós agora, Dom José nos explicou esse versículo tão bem agora, as pessoas que te rodeiam mostram quem você é. Eu comecei a pensar, então é por isso que quem é ladrão gosta de ter amizades que roubam também. Aquele que gosta de beber gosta de ter amigo de bar. Aquela que gosta de fofocar gosta de ter as amigas que fofocam. Você vê como o que você é, você atrai. Essa palavra é muito importante. Dom José nos fez recordar que aqueles que nos rodeiam, os nossos amigos, na verdade, estão revelando quem a gente é, o que a gente gosta. Portanto, por isso que ele tem salientado, Dom José, quem teme o Senhor terá excelentes amizades. Eu só gostaria de salientar isso. Neste quarto mistério gozoso, nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Do livro dos provérbios, capítulo 22, versículos de 24 a 25. Não faças amizade com um homem colérico. Não andes com o violento. Há o perigo de que aprendas os seus costumes e prepares um laço fatal. Cólera, comportamento explosivo, agressivo, com palavras de baixo calão, com palavras injuriosas, que fomentam o ódio, a discórdia, a inveja, o desejo de vingança. Vós, Senhor, chamastes dois apóstolos, a quem apelidastes de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão. Dois garotos explosivos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Mas trabalhastes na personalidade deles. Eles um dia pediram ao Senhor autorização para que eles matassem os samaritanos. E vós, dociamente, dissestes, não sabeis de que espírito estáis animados. E curastes o coração desses dois garotos, Tiago e João. Senhor, dai-nos a graça de catequizar as pessoas próximas a nós, que são coléricas. Mas se elas demonstrarem dureza de coração, se elas forem refratárias aos nossos conselhos, dá-nos a graça de mantermos uma distância, porque elas podem com o tempo nos intoxicar, intoxicar. Elas podem, com o tempo, contaminar o nosso coração e fazer de nós também pessoas violentas. Mantende, Senhor, distância dos coléricos e dos violentos, para que não aprendamos os seus costumes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Deus, Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério, gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Do livro dos provérbios, capítulo 27, versículo 5. Melhor é a correção manifesta do que uma amizade fingida. Senhor, todos nós temos defeitos e é precisamente quando eles são enxergados pelos nossos supostos amigos que nós percebemos quem eles são. Curai-nos da cegueira que nos impede de perceber bajulação, adulação, cinismo da parte daqueles que se dizem nossos amigos. Quando mais precisamos de correção, eles se calam. Senhor, correção manifesta. Muito obrigado por aqueles que nos advertiram, por aqueles que com educação, com caridade, nos recordaram. Essa palavra podia ser evitada, essa atitude podia ter sido não realizada. Tende compaixão daqueles que, por causa disso, se irritaram e excluíram da sua vida, essas verdadeiras amizades. Livrai-nos de amizades fingidas, os próximos a nós, verdadeiras víboras, que se calam quando deviam falar, que falam quando deviam silenciar. deviam silenciar, amizade fingida. Como descobri-la, Senhor? Dá-nos a luz do vosso Espírito Santo. Dá-nos o dom do discernimento para percebermos, este é falso. Este é um perigo para a minha vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Meu irmão e minha irmã, que bênção, rezamos um terço, 4h32 da manhã, horário de Brasília. Somos mais de 320 mil pessoas nesta hora rezando. Hoje estamos meditando sobre a amizade na Sagrada Escritura, que tem sido maravilhoso já. Quero continuar convidando você a pensar no seu amigo. Hoje é um dia para você rezar pelos seus amigos. Que estamos descobrindo com a palavra de Deus que são verdadeiros tesouros. E Dom José vai nos ajudando a entender quais são as verdadeiras amizades, quais são as falsas amizades. Então vamos continuar com a palavra de Deus. Neste primeiro mistério luminoso, nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Do livro dos provérbios, capítulo 18, versículo 24. O homem cercado de muitos amigos tem neles sua desgraça. Mas existe um amigo mais unido que um irmão. Amigos e irmãos, Senhor, às vezes por força da necessidade, temos que abrir a porta da nossa casa para reuniões, para jantares, para festas. E o critério para a escolha dessas pessoas é este, meus amigos. Senhor, curai-nos desta imprudência. Talvez seria melhor conhecidos colegas de trabalho, parentes, familiares, aderentes, talvez até absorventes. Mas ainda não amigos, desses talvez haja um amigo e irmão, mais unido que um irmão. Um irmão quer o bem do outro, sofre com o outro, ajuda o outro, é sincero com o outro. É antes de tudo temente a Deus, como aquilo que procuramos ser e que tanto desejamos. Dê-nos, Senhor, a sobriedade de abrir somente e raramente as portas de nossa casa, para os ditos amigos. Senhor, tem de misericórdia daqueles que imprudentemente o fizeram e caíram na desgraça. Tem neles sua desgraça. A falsidade dos tapinhas nas costas, dos risos artificiais, dos elogios mentirosos, que escondem interesses malévolos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o Mistério Luminoso, nós contemplamos o milagre de Jesus nas bodas de Cana. Do livro do Eclesiástico, capítulo 6, versículo 7. Se adquirires um amigo, adquire-o na provação. Não confies nele tão depressa. Prova o teu amigo. Faz pergunta a ele. A respeito de Deus, analisa a sua resposta. A respeito dos valores que tu considera. Analisa a sua resposta. Prova-o, submetendo-o a situações para que ele demonstre o seu caráter, os seus valores. Fecha a porta da tua casa para ele, por enquanto. Não dê confiança. É muito cedo. Para que tu digas, esse entrou na minha intimidade. A intimidade é sagrada. Não dê confiança. Não dê confiança depressa. Prova primeiro esta pessoa. Jesus disse, A boca fala daquilo que o coração está cheio. Deus te deu este presente. Prova o teu amigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. Do livro do Eclesiástico, capítulo 13, versículo 21, o lobo jamais terá amizade com o cordeiro. Assim é entre o pecador e o justo. Senhor, todos somos pecadores. Essa qualidade, péssima, só não a teve dentre todas as criaturas. A bem-aventurada Virgem Maria, vossa mãe. Senhor, os pecadores que não querem a conversão, segundo esse texto, se assemelham a lobos. Os lobos são vorazes diante dos cordeiros. Querem estraçalhá-los. Querem destruí-los. Querem arruiná-los. Desejamos ser justos. E apresentamos esse propósito diante de vós. Dá-nos, Senhor, a consciência cada vez mais nítida de que certos pecadores empedernidos, que devem ser objeto do nosso amor, por outro lado, são perigosos e se não querem conversão, devemos nos distanciar deles, seja para ti como um publicano ou um pagão, vós dissestes em Mateus, capítulo 18. Dá-nos a graça de mantermos essa distância. Dá-nos a graça de amar estes pecadores à distância. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Enquanto nós rezamos essas dez Avemarias, compartilhe esse link com mais alguém. Rosário de hoje maravilhoso sobre a amizade. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você ama. Compartilhe esse link. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério luminoso nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Do livro do Eclesiástico, capítulo 27, versículo 17. Quem revela o segredo de um amigo, perde a sua confiança e não mais achará amigos que lhe convenham. Faz parte, Senhor, da nossa constituição psicossomática, abrir o coração sobre assuntos delicados, sobre coisas muito íntimas, e costumamos fazer isso com nossos amigos. Como é doloroso saber, o segredo confiado foi revelado. A confiança foi perdida. O perdão deve existir sempre. A confiança para ser readquirida, bote tempo. Senhor, curai, Senhor, curai aqueles que se decepcionaram com os amigos que revelaram seus segredos. Curai, Senhor, o coração daquelas esposas, daquelas mulheres, cujos parceiros revelaram intimidades tão delicadas. Mas, Senhor, cura esses corações que até agora não têm querido perdoar. Mas, Senhor, levai esses corações decepcionados ao amadurecimento, no perdão e também na prudência. Enquanto não demonstrarem sinal de verdadeiro arrependimento, estou tão decepcionada. Estou tão frustrado. Um segredo confiado foi revelado. Essa, por enquanto, não pode ser uma amizade e, portanto, não merece, por enquanto, que eu esteja próximo a ela. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quinto mistério luminoso, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Do livro do Eclesiástico, capítulo 27, versículo 20. Como um homem que mata seu amigo, assim é o que destrói a amizade do próximo. Bondoso Deus, essa obra do demônio, que parte de corações invejosos, frustrados, irados, inconformados. Porque pessoas têm verdadeiros amigos e semeiam com o veneno do inferno, insinuações, mentiras. Jogando amizades sinceras no lixo, fomentando desconfiança, espalhando mentiras, para destruir a amizade do esposo com a esposa. Não há nada mais satânica, amizades sinceras entre irmãos, entre colegas de trabalho, entre pessoas na igreja. Pelo simples e satânico desejo de ver essa amizade destruída. Só no céu, Senhor, saberemos, o que motivou o nosso afastamento de certas pessoas. Perdoai, aqueles que vivem inconformados com as amizades bonitas e sinceras, e tentam destruí-las, separá-las. Misericórdia, Senhor, dessas almas perversas, malévolas. Livrai-nos, livrai-nos, colocai para longe de nós, com o poder e a força de São Miguel Arcanjo, dos nossos anjos da guarda, desses assassinos de amizades. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terminamos mais um terço, 4h55 da manhã, horário de Brasília. Somos mais de 370 mil pessoas. Que lindo tem sido o rosário hoje, está sendo o rosário de hoje, sobre a amizade. Quantos ensinamentos, meu irmão e minha irmã, diante da palavra de Deus, quantos ensinamentos. E cuidado para você só não pensar nos outros, tá? Tudo que nós estamos ouvindo também pensa em você. Por exemplo, quando falou o Dom José, a amizade verdadeira, ela guarda segredo. Aí você só fica pensando assim, ah, é verdade, fulano de tal não guardou meu segredo. Aquele que se dizia meu amigo não guardou meu segredo. Mas será que você tem guardado segredos das pessoas, dos seus amigos? Aí agora o Dom José falou, ensinou para nós a palavra, pessoas que assassinam amizades, destrói as amizades, não pensa só nos outros que destruíram as suas, também vai pensando para você. Será que eu já não destruí a amizade de alguém? Então a reflexão de hoje vai ser muito importante, tanto para os outros, mas para você. Vamos rezar a oração que fazemos todos os dias a São Miguel Arcanjo. Página 241 para quem tem o itinerário dos 40 dias. São Miguel Arcanjo, defendemos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades aciladas do demônio. Ordena-lhe Deus e instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendemos. Pai Celeste, que sois Deus. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Tende, rogai por nós. Vencedora do Grande Dragão. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel porta e estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da Igreja Militante. Rogai por nós. São Miguel honra e alegria da Igreja Triunfante. Rogai por nós. São Miguel luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé. Rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel mensageiro da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel consolador das almas do purgatório. Rogai por nós. Vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo ouvi-nos. Jesus Cristo ouvi-nos. Jesus Cristo atendente. Jesus Cristo atendente. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Amoremos, Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedendo-nos pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Passamos a nossa consagração e a da nossa família a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu direitíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos. A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordar-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória, defender-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando-nos a abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrasses no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendê-nos do combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Vamos regressar agora o nosso Terço Doloroso. Se você pode, fique de joelhos na sua casa para rezar este Terço. E no primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Do livro dos Provérbios, capítulo 25, versículo 17. Põe raramente o pé na casa do vizinho. Enfasteado de ti, ele te viria a aborrecer. Senhor, dá-nos a graça de ir à casa dos nossos verdadeiros amigos, a raramente. E dá-nos a graça também de revelar educadamente, aqueles que estão ficando tempo demais, desnecessariamente na nossa casa. Maria Santíssima, vossa mãe, tão logo engravidou de vós, correu apressadamente para a casa de Isabel, onde ficou três meses. Uma necessidade. A caridade levou Nossa Senhora a ficar tanto tempo na casa de Isabel. A caridade. Senhor, visitar muito pouco os verdadeiros amigos. Curai-nos daquele fingimento. Apareça. Tudo mentira. O verdadeiro amigo não diz isso. O verdadeiro amigo olha nos olhos do outro. E transmite de alguma forma. Você é importante para mim. Convidá-los, sim, como expressão de gratidão, como manifestação do desejo, é bom estar com você. Vós disseste isto no dia da instituição da Eucaristia. Desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. Senhor, amizade supõe conveniência. Não convém ficar muito tempo na casa do amigo. Que as nossas visitas sejam breves, sejam rápidas, sejam alegres e oportunas. Os amigos precisam de intimidade e de privacidade. Que nós sejamos amigos e não encostos e carrapatos, pulgas e pichilingas que incomodam. Curai-nos desse péssimo defeito de viver na casa dos amigos, sem necessidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo. Do Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Senhor Jesus, ao pronunciar isto, Tu falaste antes de tudo de Ti. Tu deste Tua vida por nós, Teus amigos, na cruz, da forma mais bela. A imitação Tua também, muitos deram, dão e darão a vida pelos seus amigos, se esgotando por eles, perdendo, entre aspas, o seu tempo com eles, ajudando-os, confortando-os. Obrigado, Senhor, nesta manhã, por aqueles que viveram para nos ajudar, para nos instruir. Amigos professores, amigos vizinhos, amigos de profissão, aqueles que de alguma forma perderam, entre aspas, precioso tempo, para nos ajudar, para nos aconselhar, para cuidar da nossa saúde, recompensar, recompensai o Senhor com a eternidade. Aqueles que já partiram, aqueles que estão nesta vida, os idosos, aqueles que nos amamentaram, aqueles que trocaram nossas fraldas, aqueles que nos deram conselhos, aqueles que de alguma forma contribuíram para forjar a nossa personalidade, deram parte de sua vida por nós, glorificado sejais, Senhor, por essa dádiva. Por eles, nós rezamos agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus Do Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 14 Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando Jesus Ser amigo vosso significa obedecer-vos Maria Santíssima nas bodas de Caná Explicou o verdadeiro sentido da amizade convosco Fazei o que Ele vos disser O pecado mortal É prova da inimizade convosco Vós que sondais os corações Dissestes Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus Esses são os vossos amigos Fazer o que vós ordenais Isto significa ser o vosso amigo Ajudai-nos a sê-lo Pai nosso que estás nos céus santificado Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz até o Calvário. Do Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Mas chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. O verdadeiro amigo Jesus, que revela tudo, que não esconde nada. Tudo o que o Pai lhe confiou, ele nos deu a conhecer. Tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, não somos escravos vossos, no sentido pejorativo. Que graça, que dádiva, sermos chamados de amigos, amigos vossos. Mas vós dissestes isto também a Judas Iscariotes. E essa palavra Senhor é irrevogável vinda de vós, porque vós sois o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. É muito grave, sermos chamados de amigos vossos, mas isso pode significar condenação. Se de fato não correspondermos com João 15, 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Como é sério sermos chamados por vós de amigos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quinto mistério doloroso, nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Do Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos de 11 a 13. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus. O amigo que decreta a condenação. Para aquele que não tem a veste nupcial. E a amizade de Jesus é irrevogável. Não volta atrás. Jesus. Jesus, o amigo de tudo aquilo que ele faz. E Deus viu que tudo era muito bom. Diz o livro do Gênesis, no sétimo dia, quando Deus descansa, depois de criar o homem no sexto dia. E ele viu que tudo era muito bom. Deus, amigo de tudo o que ele faz. Senhor, que mistério profundo. Vós sois amigo de Satanás. Para sempre. Mas nele não há reciprocidade. Jesus, amigo de quem pratica o pecado mortal. Mas quem o pratica não é recíproco. Meu amigo. Vós dissestes nesta parábola da veste nupcial. A vossa amizade, Senhor, poderá nos dizer. Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não vale para vós, Senhor, o conceito de reciprocidade na amizade. É verdade. Entre dois amigos, quando um não quer, dois não fazem. A amizade autêntica entre seres humanos requer de ambas as partes o mesmo sentimento. Não é assim convosco. A vossa amizade perdurará para sempre. Até com aqueles que estão ou estarão no inferno. Amigo. Amigo, mas entre nós e vós há um abismo. Meu Deus, que mistério grandioso. Que mistério impenetrável. Vós pronunciarei sempre para os condenados. Meu amigo. Senhor, que coisa assustadora. Não significa muito saber. Jesus é meu amigo. Não significa muito dizer. Jesus é meu amigo. Se eu não cumpro o que ele disse. Vós sois meus amigos. Se fazeis o que vos mando. Senhor, tende misericórdia de nós, Jesus nosso amigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vem ver a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Gente, que maravilha está sendo o nosso rosário hoje. Estamos meditando sobre a amizade, quantos amigos nós temos. Hoje é dia para a gente rezar pelos nossos amigos. Mas também neste último terço nós meditamos sobre a amizade com Jesus. Quão forte, quão profundo é tudo que nós estamos meditando hoje. Quero convidar você a ficar de pé na sua casa e você cantar comigo essa canção, cantar comigo essa música. Que o seu maior desejo seja ser amigo de Jesus. Meu maior desejo é ser teu amigo. Ter sua companhia é o meu prazer, Jesus. Ficar horas contigo E sentar na sua mesa Reclinar minha cabeça Em teu coração Jesus Quero escutar Tua voz suave e forte A me guiar Meu coração Seja um com teu E serei feliz Meu amigo Meu amigo Fiel Meu amigo Mais puro Meu amigo Meu amigo Jesus Canta 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 Ele é teu melhor amigo Meu amigo Mais forte Meu amigo Mais forte Meu amigo Pra sempre Meu amigo Jesus Canta 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 Com toda a minha alma, de todo o coração. Com toda a minha força, te amarei. Quero escutar tua voz suave e forte a me guiar. Que meu coração seja um com teu, Jesus. Meu coração seja um com teu e serei feliz. Sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Meu amigo fiel. Meu amigo fiel, meu amigo. O mais puro. O mais puro, meu amigo. Jesus. Meu amigo mais forte. Meu amigo mais forte. Meu amigo pra sempre. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Eu que não sou amigo dele. Muitas vezes. Porque para ser seu amigo, é preciso fazer o que ele manda. Até mesmo no inferno, Dom José dizia, você é amigo dele. Ele é seu amigo. Mas você não quis ser amigo dele. Para terminar. Para terminar, meu amigo fiel. Meu amigo fiel. Meu amigo mais puro. Mais puro. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo mais forte. Meu amigo mais forte. Meu amigo pra sempre. Pra sempre. Meu amigo. E vamos rezar o nosso último terço. Terço glorioso. E neste primeiro mistério, nós vamos contemplar a ressurreição de Jesus. Da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 18. É maravilhoso receber demonstrações de boa amizade. Mas que seja em todas as circunstâncias. E não somente quando estou convosco. Demonstração de boa amizade. Não necessariamente presentes físicos, materiais. Que podem ser expressão de sincera amizade. Que todavia se traduz. Num sorriso sincero e inocente. Em expressões singelas. De felicidade. Por ter perto de mim. A você. Senhor, dá-nos a graça. De sermos gratos. A gratidão que muitas vezes se traduz. Com um telefonema. Uma mensagem à distância. Mas que brota do fundo do coração. Palavras às vezes curtas, pequenas. Mas que brotam do íntimo da alma. Interessar-se pelo amigo. Procurar saber como ele está. Dizer-lhe. Você é importante para mim. Ou algo tão simples. Não esqueço de você. Rezo por você todos os dias. Peço o céu para você. Dá-nos, Senhor, a graça. De demonstrarmos. A nossa amizade. Do fundo do coração. Aos nossos amigos. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no segundo mistério glorioso nós contemplamos a ascensão de Jesus aos céus. Da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos de 25 a 28. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem máculas, sem rugas, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e repreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Eu vos suplico, Senhor, nesse mistério, para que as relações entre marido e mulher, ainda que estremecidas, sejam essas relações agora curadas, a partir do nível da amizade, que os maridos possam dizer orgulhosos, você, minha esposa, é minha amiga, você, meu marido, é meu amigo. Senhor, que esse seja o presente de declaração de amor, no início desse dia e sempre, entre marido e mulher. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo. Da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isso é justo. Senhor, eu vos peço por todos os filhos cujos pais, seus amigos, já partiram. Que eles sempre na oração se lembrem. Concedei, Senhor, o descanso eterno ao meu pai, à minha mãe, meus amigos que partiram. Também vos pedimos, Senhor, nesta manhã, por todos os filhos que não reconhecem os seus pais como seus amigos, Ainda que esses, de fato, não tenham dado demonstração de verdadeira amizade. Que nesta oração, sua prece seja, Eu perdoo meu pai, que nunca me deu amor. Que nunca demonstrou amizade por mim. Devo amá-lo mesmo assim. Rezarei por ele sempre. Rezarei também pela minha mãe. Que nunca me deu amizade. Que nunca se interessou por mim. Curai, Senhor, esses corações. Dá-lhe, Senhor, esta graça. E aos filhos cujos pais estão vivos, A graça de agradecer-lhes. Obrigado, mamãe, minha amiga. Obrigado, papai, meu amigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério, glorioso, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao Céu. Da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Nós os glorificamos, Senhor, por todos os pais que educaram os seus filhos na vossa doutrina. Graças a eles, os filhos aprenderam a rezar, a participar da Santa Missa, a ler a Escritura, a recitar o texto, A obedecer os mandamentos, a temer a vós. Obrigado, Senhor, por essas autênticas amizades. Que belo poder o Pai dizer, eduquei na instrução do Senhor, os meus filhos que são meus amigos, meu tesouro, minha riqueza. Rendamos graças a Deus, todos nós, pelos pais que educaram os seus filhos no temor do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério glorioso, se você pode, ajoelhe-se para exercer este último mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu como rainha. Do Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer é possível, Jesus nosso amigo, mas isso depende apenas de nós, se não crermos e se não fizermos o que vós mandais. Eis a prova da vossa amizade para conosco, levada ao extremo, o Calvário. Não poupastes, ó Deus Pai, o vosso único Filho, e o oferecestes por nós. Que amizade profunda conosco, nós vos agradecemos nesse último mistério, por essa suprema prova de amizade para conosco. Dá-nos a graça somente de retribuirmos, fazendo o que vós mandais. E isto vos suplicamos até o derradeiro instante da nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Eu gostaria de recordar a você que completamos mais uma semana hoje de rosário e a próxima semana é a última semana dos nossos 40 dias. Ei, meu irmão e minha irmã, que jornada a gente fez, hein? Quantos de vocês aqui é a primeira vez que faz algo tão intenso assim para com Deus? Pela primeira vez, talvez você fez um compromisso com Deus que exigiu de você, exigiu sacrifício, exigiu renúncia. Mas eu tenho certeza que você chega hoje com o coração muito feliz. Quantas curas já aconteceram, quantas libertações já aconteceram na sua vida, quanto que a palavra de Deus nos falou como falou hoje conosco e quantas conversões, quantas transformações, quantos casamentos restaurados, quantas vidas restauradas. Mas eu quero lhe convidar, semana que vem é a última semana. Eu queria que você tivesse uma dedicação ainda maior e eu gostaria que você lembrasse disso. Semana que vem você vai tentar trazer toda a sua família para rezar aqui. Sem obrigá-los, mas você vai tentar trazê-los. Como Dom José terminou este Rosário dizendo que o marido é o seu amigo, sua esposa é sua amiga, seus filhos são amigos, os pais são amigos. Então você vai chamar os seus amigos para fazerem essa última semana. Começamos na segunda-feira, eu já expliquei para vocês tudo o que vai acontecer. Vai ser muito forte, vai ser muito intenso. Então, dedique esse final de semana para convidar o maior número de amigos que você tiver. Seus familiares e principalmente aqueles que moram com você. Vai ser tão importante se você conseguir trazer para a semana que vem. Como eu já disse, muitos não conseguiram fazer 40 dias. Disseram para você quando você os convidou. Ah, 40 dias é muita coisa, eu não dou conta. Mas agora você vai dizer para eles, é apenas 7 dias. 7 dias de oração, uma semana de oração. Eu espero você na segunda-feira, às 4 horas da manhã. Vai ser lindo, vai ser forte tudo o que vamos viver. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-me Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Propósito do dia, você vai hoje rezar pelos seus amigos. Reze pelos seus amigos hoje. E teve um momento do Rosário que Dom José disse assim, demonstre, é preciso demonstrar amor, como São Paulo demonstrou, pedia isso. Demonstrem amor nas vossas amizades. Então hoje, reze pelos seus amigos. E se você puder, de alguma forma, com uma mensagem, uma ligação, um abraço, um sorriso, o que Deus lhe inspirar, demonstre, demonstre amor pelos seus amigos hoje. Hoje foi um Rosário muito especial, meditando sobre amizade, tanto para com os irmãos, para com as pessoas, mas também amizade com Deus. Ajoelhe-se para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Ajoelhe-se para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento